Vamos ver se é o cru. Bem-vindo a última festa antes do fim do mundo Bem-vindo, se nos acaba hoje a segundos Bem-vindo a última festa antes do fim do mundo Bem-vindo para quem nunca conhecia um só rumbo E é que não, não posso pensar em problemas que nunca pude solucionar Sempre quis ver o vaso meio cheio, mas estava meio vazia E é que não se entende nem se entenderá como repisados chegamos até cá A esta triboa flotadora inventándonos o tempo e nos fazem falta as horas Se chego a estar delante de Deus me llevo uma calculadora Para que hagamos cuentas que esta vida sempre me ha deixado a medias Bem-vindo a última festa antes do fim do mundo Bem-vindo, se nos acabaron já os segundos Bem-vindo a última festa antes do fim do mundo Bem-vindo, bem-vinda ao final Ao final E é ilógico e paradójico Pero sigo en este camino, parece un remolino Me eleva, me baja, me pone a flotar E por las escaleras a rodar E é que nos entiende, nos entenderá Como revisados llegamos hasta acá A esta chibola flotadora Comentándonos el tiempo y nos hacen falta Las horas, las horas Si llego hasta delante, de Dios me llevo una calculadora Para que hagamos cuentas Que esta vida siempre me ha dejado a media Bien-vindo a la última fiesta antes del fin del mundo Bien-vindo pa'l que nunca conoció un solo rumbo Bien-vindo a la última fiesta antes del fin del mundo Bien-vindo, bien-vinda a... A el final Ahí está